Olá, crianças! Vamos pegar o livro de português lá na página 62. Vocês lembram que a Tia Grazi estava falando sobre os sinais de pontuação? Que ele é muito importante quando a gente vai escrever uma frase, né? Quando a gente vai escrever uma carta, um texto. Os sinais de pontuação é de suma importância. Vamos só dar uma lembradinha no que a Tia Grazi já havia falado para vocês? Lá na página 62, fala do ponto final. O que é o ponto final? Ele sempre é utilizado no fim de uma frase, expressa o encerramento de uma ideia ou de um argumento. O ponto final é um dos que mais utilizamos nas frases, né? Quando a frase não é interrogativa ou exclamativa, né? Quando é uma frase afirmativa. A vírgula separa termos em uma sequência, como datas, endereços e itens de uma lista, como a Tia Grazi já havia falado para vocês. Ponto de exclamação indica um sentimento de surpresa, espanto, né? Por parte de quem fala ou escreve. O ponto de interrogação, exprime uma pergunta. Todas as vezes que eu for fazer uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Travessão indica a fala dos personagens de uma história. Nós utilizamos o travessão, normalmente, quando a gente está contando uma historinha, escrevendo, né? Quando os personagens irão falar. Dois pontos. Usado antes de uma explicação, que se dá algo para introduzir a fala de um personagem. Também utilizamos na escrita de histórias, normalmente. Pega aí na página 63 para a gente fazer a correção, tá? Observe as cenas e complete as frases dos balões com o sinal de pontuação adequado a cada um. Que susto! Então eu vou usar exclamação, tá? Esse sinalzinho aqui, ó. Sinalzinho de exclamação. Por que você está todo sujo? A mãe fez uma pergunta. Então eu vou utilizar o sinal de interrogação. Tá bom, crianças? Alex, vírgula. Vocês teriam que colocar depois de Alex, uma vírgula. Guarde as frutas, vírgula. O ketchup, tá? Vírgula de novo, né? O ketchup, ó. Guarde as frutas, vírgula. O ketchup e os ovos na geladeira. Vocês vão colocar ponto final, tá bom? Na página 63. A página 64 tinha uma carta, né? Tá assim, ó. Lê a carta e escreva abaixo com os sinais de pontuações que faltam. A tia vai falar bem devagarzinho, mas depois eu vou mandar uma foto da cartinha como ela ficou com os sinais de pontuação, tá bom? Tá assim. João Pessoa. Aí vocês vão colocar depois de João Pessoa. Vírgula. João Pessoa, vírgula. 26 de dezembro de 2016. Ponto final. Querido papai. Este foi o Natal mais chato da minha vida. Vocês vão pôr um pontinho final aí, tá? Porque o não tá com letra maiúscula. Depois de vida, vocês vão colocar ponto final. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Ponto final de novo. Quando você vai voltar, eu tenho que colocar um ponto de interrogação. Esse ponto aqui. Minha mãe falou que quando você chegar, ela fará uma nova ceia. Vírgula. Depois de ceia. Para ver se desta vez eu como alguma coisa. Ponto final, tá bom? Disse até que ia fazer a minha sobremesa preferida. Ponto final de novo. Só quero que você volte logo. Ponto final. Vou te esperar, vírgula. Mas não demore, exclamação. Exclamação é esse ponto aqui. Não confunde exclamação com interrogação. Beijos, vírgula. Assinado lá embaixo, tuane. Tá bom? Então, ficou assim a cartinha. Depois, se vocês observarem, sempre a gente colocou ponto final e iniciar a frase com letra maiúscula. Vamos lá para a página 65, né? Na página 65 aí. Coloque vírgula e pontos onde for necessário. A tia vai ler pausadamente também para vocês, tá? E vocês vão prestar atenção. Volta o vídeo se não conseguir acompanhar. Mas a tia vai colocar as fotos lá no grupo para vocês observarem onde tinha os sinais de pontuação. Três. Letra A. Eu comprei livros, vírgula. Cadernos, vírgula. Lápis e borracha. Depois de borracha, ponto final. Letra B. Maria fez sanduíches, vírgulas. Vírgula. Bolo e refresco, ponto final. Letra C. Voltei de Fortaleza hoje, ponto final. Lucas gosta de frutas, vírgula. Verduras e suco, ponto final. Recife, vírgula. Vinte de janeiro de 2010, ponto final. O texto abaixo vai ser em pontuação. Complete fornecendo a pontuação correta. A professora perguntou aos alunos, dois pontos, na número quatro, tá, crianças? Observem aí. Vá acompanhando no livro para vocês não se perderem. Depois de alunos, vocês vão colocar dois pontos. Travessão. Se eu for à feira e comer três peras, vírgula. Sete bananas, vírgula. Quis laranjas e melancia, vírgula, depois de melancia. Qual será o resultado? É uma pergunta. Você tem que colocar o ponto de interrogação. Esse ponto aqui, tá bom? Do fundo da sala, alguém grita. Dois pontos, tá? Do fundo da sala, depois de sala, vocês colocam vírgula. Alguém grita. Dois pontos. Travessão, lá na frente de uma. Uma dor de barriga. Exclamação. Tá bom? Esse ponto aqui, ó. Vamos terminar com esse pontinho aqui, o texto. Exclamação. Número cinco. Numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto final e vírgula. A sequência ficou assim, ó. Três, quatro, cinco, dois e um. Vamos lá, então. Um. Que belo dia. Foi lá embaixo, ó. Um. Ponto de exclamação. Dois. Hoje você vai ao cinema? É uma pergunta. Número dois, ponto de interrogação. Três, né? Que é dois pontos. Ele falou, quero comer doce. Número três. Quatro. Preciso conversar com você, ponto final. Cinco. Cláudia, vírgula. Paula, Paulo e eu viajamos. Ponto final aí, né? Número cinco. Que a vírgula utilizou entre Cláudio e Paulo. Lembra que a tia Grazi já falou pra vocês sobre a ortografia da letrinha H? O H, ele é uma letrinha no nosso alfabeto que ele não tem som, mas algumas palavras são escritas com H. Nós temos que observar na hora da escrita. Se tiver alguma dúvida, procure no dicionário, as palavras são escritas com H. Então, observem aqui com a tia Grazi. Palavras com H. Já, já a tia Grazi continua explicando pra vocês, tá bom? Então, continuando a nossa aula de português, na página 65 tá assim. Portografia com palavras com H. Lembra que a tia Grazi já explicou pra vocês sobre a letrinha H no nosso alfabeto? O H, ele é uma letrinha que ele não tem som. Ele é mudo, né? Só que a gente tem que observar que tem algumas palavras que são escritas com H. Vamos lá. Filosofia. Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro... Pro ar, que ninguém é de ferro. Observem as palavras dessa casa abaixo. Hora de comer. E eu quero comer, hora. Observem aqui com a tia Grazi. Hora sem H e hora com H. Hora com... Sem H é quando eu falo assim. Hora, hora, menino. O que você está fazendo é uma expressão. É um modo de falar. Agora, hora com H significa as horas, né? Quantas horas são? Que horas você vai passar lá em casa, né? Então, observem aí que o H, ele faz a diferença na palavrinha. As duas palavras são pronunciadas igualmente, embora possuam sentidos e escritas diferentes. Isso porque a letra H é muda, ou seja, não tem som. Muitas vezes nós temos dificuldade de saber se a palavra tem H ou não. Então, isso é no nosso dia a dia, conforme a gente vai vendo a escrita das palavras através do dicionário, né? Tem aí no livro de vocês algumas palavrinhas que são escritas com H. Sempre observar que os nomes próprios escritos com H, o H tem que ser maiúsculo. Por exemplo, Helena, Henrique, Hugo, né? Nós temos que utilizar a letra maiúscula. Depois que vocês lerem essa explicação aqui, vocês vão fazer as atividades na página 66, tá bom? Do livro de português. Faz essas atividades que na próxima aula a Tia Graça vai corrigir, tá bom? Até a próxima aula. Então, depois que vocês fizeram as atividades no livro de português, na página 66, vocês vão pegar a gramática, tá falando sobre sinais de pontuação também, tá bom? Na página 40 e 41, vocês vão fazer as atividades da gramática, tá? Página 40 e 41. Por enquanto, serão só essas atividades nas aulinhas de português. Na próxima aula, a Tia Graça vai fazer a coleção juntamente com vocês. Presta bastante atenção nas atividades. 40 e 41 na gramática, página 66 no livro de português, tá bom?